Filho, onde você está? Cinco minutos que eu virei as costas Você saiu Onde você está? Mãe, eu não sei o que aconteceu Eu tava lá em casa Não sei o que aconteceu Eu tava lá em casa E no paciente mágica acordei na revoada 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 Mãe, eu não sei o que aconteceu, eu tava lá em casa Não sei o que aconteceu, eu tava lá em casa E no passeio de mágica acordei na revoada E no passeio de mágica acordei na revoada E no passeio de mágica acordei na revoada Tá um truque de mágica Vou falar uma vez só DJ Jacó DJ Jacó DJ Jacó Mãe, eu não sei o que aconteceu, eu tava lá em casa Não sei o que aconteceu, eu tava lá em casa E no passeio de mágica acordei na revoada 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 Mãe, eu não sei o que aconteceu, eu tava lá em casa Não sei o que aconteceu, eu tava lá em casa E no passeio de mágica acordei na revoada E no passeio de mágica acordei na revoada E no passeio de mágica acordei na revoada Vou dar um truque de mágica Vou falar uma vez só DJ Chacó DJ Chacó DJ Chacó DJ Chacó